Leroy Merlin Leroy Merlin Leroy Merlin E vou mostrar pra você, mulherada, pra deixar sua casa ainda mais bonita Essa cortina, gente, uma elegância Da marca Evolux, 100% poliéster A medida é 1,40 por 2,40, tá bom? Sabe quanto? 179,90 É isso mesmo Mas se você não quer essa cortina, porque não cabe aí na sua sala Ou não gostou da cor, não tem problema Você traz aqui a sua medida Que a Leroy fabrica pra você a sua cortina exclusiva Na outra sessão tem um monte de tecidos diferentes, lisos, estampados E com certeza vai ficar um luxo aí na sua sala, viu? E agora, vamos para o setor de iluminação com o André Campos E é claro, vou ajudar você a fazer economia Você tá reclamando aí que a sua conta de luz, né? Vem, tá subindo todo mês Você pode controlar isso, controlar o quilowatt Como é que você controla o quilowatt hoje? Com lâmpada de LED Porque a lâmpada de LED economiza até 80% Se comparando a lâmpadas comuns Vou pedir pra Tatiana Tatiana, vem cá, faz um teste ali Olha como essa lâmpada é forte, gente Lâmpada de LED, essa de 10 watts Olha como ela é forte Muito forte Vai iluminar muito bem a sua casa E economizar, se comparando a lâmpadas comuns Vai economizar 80%, tá bom? 80% se comparando a lâmpadas Isso ajuda bastante você a economizar na sua conta de energia Quanto? O preço tá aqui, ó R$ 26,90 Batendo o preço de qualquer concorrente, tá bom? Aí por fora tá R$ 39,49 Leroy Merlin é R$ 26,90 Então não perca tempo Leroy Merlin é o maior shopping da construção do Brasil Aberta todos os dias pra você De segunda a sábado Das 9 da manhã até as 10 da noite Domingo, horário especial Das 9 até as 8 da noite Leroy Merlin Você já sabe, né? A casa da sua casa A casa da sua casa E aí E aí